Olá, essa é uma aula da disciplina de componentização e reuso de software do curso de engenharia de software que está sendo ministrado na Unicamp. Como nessa disciplina a gente vai trabalhar com casos práticos, especialmente na área de recomendação de alimentos, eu falei isso no vídeo anterior, então se você não assistiu, eu recomendo. Então, esse vídeo vai ser dedicado para mostrar para vocês os dados que a gente vai ter disponível para o nosso estudo de caso. Então, a gente vai construir todo um processo de análise, apresentação desses dados, só que eu também tenho laboratórios práticos para vocês desenvolverem, então eu quero que vocês conheçam os dados em detalhes. A gente vai pegar dados de um repositório chamado Food Commodity Intake Database. O que quer dizer isso? É um banco de dados que analisa consumos de alimentos nos Estados Unidos. Eu não encontrei um equivalente brasileiro, então eu estou usando o americano. E nesse banco de dados, a gente está dentro daquele problema, desafio que eu coloquei aqui na disciplina, que é aquela de recomendar produtos e receitas para as pessoas. Então, o que a gente vai tentar fazer é tentar entender como é que, explorando dados de estatísticas de consumo, a gente poderia criar mecanismos para recomendar produtos para pessoas, certo? E no vídeo passado eu mostrei essa estrutura, essa arquitetura, eu falei sobre arquiteturas e mostrei estilos arquiteturais e falei que hoje a gente ia se concentrar nesse carinha aqui de baixo, que é o carinha responsável pela análise de dados, esse aqui. Bom, então os dados que a gente vai trabalhar, eles vêm, você pode entrar nesse endereço aqui, eles estão disponíveis nesse endereço e, na verdade, fazem parte de um projeto, What We Eat in America, eles fazem esse tipo de estudo do que os norte-americanos consomem em termos de alimentos. Isso tem várias aplicações interessantes que vão na área de saúde e várias outras coisas, tá certo? Nesse curso a gente vai fazer uma aplicação específica dentro do contexto do nosso trabalho, que é a recomendação de alimentos. Bom, então deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o site. Quando você entra no endereço, a primeira parte que você tem é essa parte de receitas aqui, tá? Nessa parte de receitas, você pode escrever, por exemplo, o nome de um alimento, hummus, né? Por exemplo, não sei se vocês gostam de hummus, hummus, né? Que é uma comida árabe, né? E aí, se você der um Generate Recipe Report, o que ele vai fazer? Ele vai te falar de quais são os ingredientes que você usaria para fazer o hummus. E esses ingredientes, eles tentam colocar nos elementos, né? Nos produtos alimentares, que é uma coisa que a gente vai usar aqui também, mais básicos, mais simples. Então, aí tem grão de bico, limão, gergelim, óleo de oliva, etc. Então, essa é uma das componentes importantes do que a gente está falando, né? Então, dentro desse What We We Eat in America, eles têm, então, receitas cadastradas, tá? E, a partir dessas receitas, eles têm esses componentes básicos, esses componentes fundamentais que compõem a receita. O interesse aqui desse estudo é fazer uma análise do que as pessoas consomem e o que elas consomem e como se relacionam com as receitas. Mas não tem modo de preparo, não é um site para você, digamos assim, saber os passos para preparar o hummus, tá certo? Como eles fazem um estudo demográfico, vamos chamar de pessoas, o que as pessoas comem, então, eles têm o que chamam de dados demográficos. Eles vão fazer um levantamento de pessoas, o que essas pessoas consomem. Então, eles vão pegar a idade, vão pegar várias informações sobre essas pessoas, altura, peso, etnia e assim por diante. E aí, eles têm uma... Para cada pessoa, né? E essas pessoas são anonimizadas com códigos. Para cada pessoa, eles vão coletar para dois dias de estudo, não é? Quanto a pessoa consumiu desses ingredientes básicos naquele dia, né? Então, o que a pessoa comeu, o quanto ela comeu de cada alimento básico naqueles dois dias, né? Eles decompõem esse consumo para fazer uma espécie de estudo. Então, eu peguei aqui os ingredientes do hummus, mas, na verdade, elas têm uma lista gigante de ingredientes ou de componentes. E, vou ser franco, eu não sei como o detalhe, eu teria que ler mais sobre isso, se eles perguntam para as pessoas o que eles comeram em termos de pratos ou receitas e depois eles decompõem os ingredientes, ou se eles realmente perguntam, fazem a entrevista dos ingredientes. Mas eles registram, eles não registram as receitas que as pessoas comeram, eles registram cada ingrediente, sim, e a quantidade que a pessoa comeu em um dia de entrevista. Então, eles fazem dois dias, então, no primeiro dia, depois, no segundo dia, eles colocam a quantidade que a pessoa comeu. E isso permite que eles traçam um perfil, né? Então, vamos imaginar que esse cara aqui, ele consumiu um X de grão de bico, X de limão, X de azeite. Aí tem uma outra pessoa que consumiu o X de grão de bico, não consumiu limão, mas consumiu gergelim, consumiu alho. Então, eles vão combinando esses dados, esses dados são os dados que eles chamam de consumo, eles têm registros disso, tá certo? Então, agora vamos analisar os dados que a gente tem disponíveis para estudar aqui, tá? Para facilitar o trabalho de vocês, eu fiz um trabalho bem grande de organizar esses dados e de documentar tudo. Por quê? Não só porque a gente vai usar isso aqui na disciplina, mas também porque vocês vão fazer laboratório. Então, eu quero que vocês tenham o mínimo de dúvidas possíveis e vocês consigam realmente ter acesso a esses dados, entender onde eles estão, como eles estão, etc. Então, os dados estão armazenados em um repositório GitHub, e basicamente é esse GitHub, Santanque Lab to Learning. Tem vários dados que eu uso, principalmente na área de análise de dados, etc. Mas, como o tema dessa disciplina envolve análise de dados, vocês vão encontrar bastante coisa aí, esse Lab to Learning. E aí tem três pastas importantes. Tem essa pasta dados, onde eu guardo simplesmente os dados e documento eles. Tem uma pasta SQL que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas é uma pasta que tem scripts de bancos de dados que eu uso para preparar dados para vocês usarem. E, finalmente, tem uma pasta chamada Workflows. Vocês vão entender hoje essa pasta Workflows. É uma pasta que tem, vamos chamar assim, modelos para analisar dados na forma de Workflow. Eu tenho um vídeo antes desse que eu pedi para vocês assistirem, em que eu explico o que é com Workflow, como é que você faz o Workflow em Orange. E aqui tem os Workflows que vão ser usados para analisar esses dados. Eu recomendo que você assista esse vídeo se você não viu ainda. Bom, essa é a estrutura de pastas. Na verdade, essa estrutura tem que ser atualizada. Eu não atualizei direito. Deixa eu mostrar, então, a versão mais atualizada. Está aqui. Eu vou entrar aqui na estrutura que eu falei para vocês. Está vendo? Esse aqui é o Lab to Learn. Estão vendo ali? E eu entrei especificamente na pasta Data e Food Intake, que eu indiquei lá nos slides. Está certo? Aqui embaixo, eu tenho uma documentação detalhada, inclusive, da estrutura de pastas. Aqui, olha. Que a minha estrutura de pastas lá estava faltando nessa pasta People aqui. Eu posso estar junto com vocês aqui já, atualizar meu slide lá, para depois colocar disponível. Então, eu já vou atualizar o slide aqui no slide. Esse slide, ele está disponível também. Eu vou mostrar para vocês. E aí, vocês vão poder... Vão poder, se quiser também, baixar esses slides para usá-los. Eles também têm as informações de uma forma bem prática. Estou atualizando aqui os slides. E esses slides, eles têm... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles mostram a estrutura de pastas que a gente usa aqui, nos dados. Ok? Então, tem esse arquivo Readme, que fica na raiz, e que tem toda a documentação. Então, se a gente vier aqui, vocês vão ver esse aqui que vocês estão vendo. Se vocês conhecem o GitHub, esse é o arquivo Readme. Ele fica na raiz, e ele tem a documentação de todas as tabelas. Tem coisas em inglês e em português, falando o que tem em cada tabela. A gente vai usar algumas delas aqui. Então, vai ser bastante útil. Depois, eu tenho algumas pastas que têm arquivos organizados em grupos. Arquivos básicos, arquivos de receitas, arquivos sobre dados demográficos das pessoas que participaram da entrevista. Arquivos que têm os dados de consumo. E tem duas pastas, uma chamada Profile e a outra chamada Group. Elas foram usadas principalmente para... Elas são dados preparados para análise de dados. Depois eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que tem nessas pastas aí. Certo? Então, na verdade, se vocês voltarem lá para o GitHub, vocês vão ver que aqui nessa pasta data tem esse readme na raiz e tem essas pastas que eu falei para vocês. Elas estão todas aqui. E elas têm dados em formato CSV. A gente vai ver depois como é que processa CSV para vocês usarem. Então, agora, eu quero dar uma passeada com vocês por algumas dessas tabelas, porque elas vão ser importantes para a nossa análise. Na pasta Basics, a gente tem uma tabela que é uma tabela que faz o agrupamento de produtos por categoria ou por grupo. Está certo? Então, por exemplo, ele agrupa dados, agrupa carnes, agrupa peixes, agrupa... Então, é a categoria de alimento, agrupa grãos. Por quê? Porque esses grupos, que são grupos, vamos chamar assim, agrícolas, eles vão ser usados depois para fazer análises do perfil alimentar das pessoas. Está certo? Então, por exemplo, se a gente tiver tempo, a gente vai fazer isso aqui, e a gente pode querer ver como as pessoas se organizam em termos de consumo de peixes, carnes, pessoas, por exemplo, que têm um perfil vegano, que consomem só grupos de alimentos que são de origem vegetal, pessoas que consomem mais carne, mais peixe. Então, a gente pode fazer essas análises por grupo. Então, essa tabela vai ser importante porque ela define os grupos, esses grupos de análise de dados. Certo? Depois, tem a tabela que a gente chama de produtos alimentares. Os produtos alimentares são esses produtos básicos que eu expliquei para vocês, grão de bico, limão, tal, que vão ser usados nas receitas. Então, aqui a gente nunca tem um produto composto feito a partir de uma receita. São esses produtos mais básicos aí. Certo? É claro que não dá para dizer que é sempre bruto. Por exemplo, você vai me dizer assim, mas azeite de oliva é diferente de oliva. É. Eles tentam tentar colocar os elementos minimamente compostos aqui embaixo para fazer as análises. Então, para cada produto alimentar, vocês vão ver que tem o grupo desse produto, olha lá, daquela tabela de grupos. Então, eles associam cada produto alimentar a um grupo. Na verdade, ele tem o grupo e o subgrupo. É porque, às vezes, ele faz um grupo maior, tipo grãos, e aí, depois, ele tenta fazer subgrupos ali dentro daquele grupo maior. E aí, cada produto, ele associa ao grupo e ao subgrupo. Então, são dois níveis de detalhe de agrupamento. vamos chamar assim. Certo? Depois, cada produto tem um código, e esse código tem essa sigla FCID, certo? Que é o Food Intake Commodity Database. Food Commodity Intake Database. Que é, eles têm um código próprio que eles dão para cada alimento e uma descrição. Depois, eles também têm o cadastro daqueles produtos que são compostos, daqueles produtos que vão ser resultados de uma receita. Certo? Esses produtos, como, por exemplo, o HOMOS, também vai receber um código, vai receber uma descrição abreviada e uma descrição mais detalhada. Certo? E, aí, finalmente, eles têm o arquivo da receita. O que é o arquivo da receita faz? O arquivo da receita associa os ingredientes ao resultado da receita. Certo? Então, eles têm lá o código da receita, por exemplo. Eles têm aqui o Food Code é o código da receita, do produto da receita. O F de código é o código do ingrediente. Então, na verdade, nessa tabela ela está relacionando duas coisas. Cada linha dessa tabela vai ser um ingrediente que pertence a uma receita. Vai associar duas coisas, não é isso? Aqui, as receitas podem ter o código zero, dizer que é a receita original ou pode ter algum código de modificação. É um número sequencial. Como os ingredientes são ordenados, isso aqui é o número do ingrediente. E, aí, eles vão dizer aquele ingrediente, na hora que ele entra na receita, qual é o estado de cozimento dele, se ele já vem cozido ou se ele vem cru, como ele é apresentado como forma alimentar, depois eu vou mostrar que tem tabelas que detalham cada uma dessas coisas, se ele vai ser cozido na receita e quanto, qual é o peso, o quanto daquele produto vai ser usado na composição daquela receita em termos de peso, a quantidade em termos de peso. Depois, você tem esses caras que são, por exemplo, estado de cozimento, que você vai ter sempre o código e a descrição. Você vai ter a forma da comida. Se você quiser, aqui na descrição, você tem inclusive o acesso aos arquivos. Então, por exemplo, você quer saber assim, olha, André, eu queria ter uma ideia dos grupos, por exemplo. Aí você pode abrir aqui esse arquivo CSV, ele vai abrir para você, quer dizer, aqui ele vai tentar baixar. O ideal, na verdade, é você ver onde ele está, lá em Basics, e você ir lá olhar. é o mais, que aí o GitHub ele renderiza para você, certo? Então, por exemplo, você quer ver os grupos, tá? Aí você pode olhar aqui, né? Deixa eu ver, aqui, né? E aí você vai vendo os grupos, está vendo? Vegetais, aqui tem o alho e a cebola, é um grupo. Então, aqui você tem o grupo 8 e o subgrupo, está vendo? Então, ele tem um grupo maior que são fruit and vegetables, por exemplo, aí tem o 8A é o tomate, o 8B é o bell pepper, eu acho que é pimentão, e assim vai. Eles vão tendo os agrupamentos aqui. Ah, André, eu queria ver aquele negócio que você está chamando aqui de forma do produto alimentar. Então, você pode vir aqui, form description, está vendo? Aí ele mostra aqui, olha, um quer dizer que ele vem fresco, dois, é congelado, seco, e assim por diante. Então, você consegue, né? Aqui a forma do produto alimentar que eu acabei de falar, você consegue ver aqui, está vendo? Ah, eu quero ver o cozimento do ingrediente, está certo? Aí tem aqui, cooking status, é se ele já, se ele veio cru, ou se ele veio cozido, ou se ele foi refinado. Isso é antes de entrar na receita. Aí depois tem o cooking method, que é quando ele entra na receita, vai ser fervido, frito, e assim por diante. Então, vocês estão vendo que aqui vocês têm toda a documentação que vocês vão precisar, né? Para ir vendo a coisa, certo? Depois eu tenho os dados demográficos. Os dados demográficos são os dados das pessoas, certo? Então, para cada pessoa, eu tenho várias informações, e as mais importantes, eu tenho aqui o sexo, a idade, certo? Aí, o mais importante é esse year aqui, que é em anos, é porque tem gente que tem menos do que X anos, aí tem a idade em meses, porque também fazem esse estudo com bebês, está certo? Raça e etnia são informações importantes, tem uma série de outras informações, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai explorando ao longo do curso, está certo? Eu criei uma tabela que a gente vai usar aqui para um exemplo, que é uma tabela de raça e etnia, que ele vai associando cada código a uma etnia, né? Então, isso aqui, vocês estão considerando que eles estão fazendo estudo lá nos Estados Unidos, né? Então, ele tem americano, mexicano, outros hispânicos, um branco, que não é hispânico, um negro, que não é hispânico, e outras raças. qual é a classificação que eles escolheram, está certo? Bom, aí, tá, aí aqui, eles vão ter uma tabela onde eles vão pegar cada pessoa, tá, e registrar o que que foi que aquela pessoa consumiu em um certo dia, né? Então, ela vai lá, chega lá e diz assim, o que que essa pessoa no dia X, lembre-se que tem dois dias, então, tem o day code que é um e dois, tá? E aí, ela tem o código do ingrediente. Eu vou ter várias tuplas, né? Várias linhas para cada pessoa. E ele vai dizer os ingredientes, cada produto básico alimentar, como eu falei para vocês, essa tabela ali, né? que eu mostrei. Inclusive, ele mostra o que ele chama de intake, que é quanto ele consumiu no total, mas também tem o intake body weight. O que que eles quiseram fazer aqui? Eles fazem uma divisão do quanto a pessoa consumiu proporcional ao peso dela, A massa corporal, né? Isso é uma espécie de normalização, porque eles querem eles querem fazer assim, considerar o que que cada pessoa consome, né? Se eu quiser fazer independente do peso dela, né? Só para saber sobre o consumo de alimentos, tá? Eu preparei algumas tabelas, eu não vou entrar em detalhes em todas, mas, na verdade, inclusive aqui está falando com idade, mas é ingestão de produtos com, são com dados demográficos, certo? Então, aqui eu tenho um conjunto de tabelas que, uma tabela que eu construí e que eu vou usar aqui no curso, para simplificar nossas análises, porque essas tabelas elas são gigantes, eu peguei aquela tabela de consumo, tá? E já separei alguns dados que vão ser legais para a gente analisar e deixei eles separados que aí fica uma tabela menor, fica mais fácil. Então, aqui é uma tabela de consumo, ela diz para mim qual é o código do produto que foi consumido, tá certo? Qual a idade da pessoa que consumiu, qual é o sexo, a etnia, qual é a altura, o peso e quanto foi que ela consumiu daquele produto. Então, vai ter lá fulano, consumiu X de grão de bico, tá certo? A idade dele são 15 anos, ele é da raça tal, gênio tal e assim por diante. E uma outra tabela que eu falo aqui, que é de perfil de produtos alimentares, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque, na verdade, essa disciplina foi dada ano passado e esse foi o exemplo do ano passado. Então, depois eu vou deixar disponível o vídeo do ano passado para quem quiser ver que eu faço uma análise diferente, tá certo? Eu tento fazer uma correlação de produtos que são muito consumidos e eu me pergunto se eles são populares nas receitas. Só que esse ano a gente vai seguir um caminho um pouco diferente, mas essa tabela é usada no ano passado para isso, tá certo? Legal! Então, a gente termina aqui o vídeo em que eu falo dessa parte dos dados, tá certo? E a gente vai passar agora para outros vídeos que a gente vai fazer na prática as análises desses dados, mas esse vídeo foi bem detalhado porque esses dados vão ser usados para vários laboratórios, para várias coisas. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!